Só uma palavra me devora Aquela que meu coração... Onde tu me leva, é o progresso de onde eu nasci Aê Baranhão! Aê meu lugar! Aê Baranhão! Aê meu lugar! Aê Baranhão! Aê Baranhão! Aê Baranhão! Aê Baranhão! Música 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 Por favor, você sabe quem é que atende aqui? Preta, amigo. Preta, preta, preguês! Preta, preguês! Preta, preguês! Música Você dança muito bem. Vai querer o que, pequeno? Cavalinha? Arranha-gato. Curar o mau hálito. Qual é o seu problema? Não é queda de cabelo. Dor de cabeça? Pressão alta? Tristeza? Insônia? Prisão de ventre. É piolho. Descobri se está com piolho. Minha rama. Vamos para os nervos. Tem coisa melhor, ó. Essa aqui. Erva de São Justino. Essa é massa. Essa eu não conheço. Pelo menos não com esse nome. É esse o teu problema? Você está com o sistema nervoso? Olha, também não é para menos. Hoje em dia está todo mundo assim. Também, a gente tendo que levantar da cama todo dia, né? Pegar condução, trabalhar, comer, se divertir, ficar sempre de bom humor. Tem que ver televisão, tem que dormir e tem que falar no telefone, né? Já notou o quanto falar no telefone toma tempo, pequeno? Ainda mais agora que inventaram esse negócio de celular. Tem condição. Resultado, o sistema fica logo nervoso. Olha, você me desculpa, viu se estou falando um pouco demais, mas é que... Essa faladeira assim mesmo. Eu estava adorando ouvir você falar. Você ainda não disse que vai querer. Não, não estou procurando nada em especial. Na verdade, eu estudo sobre ervas. Você é cientista? Peraí. Eu sou botânico. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre ervas medicinais na cultura popular. Está vendo que o senhor entende a beça sobre o assunto? Queria bater um papinho contigo. Mas rapidinho, só preciso de umas duas olhinhas. O homem eu ficava o dia todo conversando contigo. Mas eu tenho que trabalhar. Eu posso te pagar para ter essa conversa. Você está me dizendo que quer me pagar só para conversar comigo? Exatamente. 50 reais. Está legal? Pode ficar tranquila que é só para conversar mesmo. Mas pode guardar os seus 50 reais. Eu não peço de graça. Com quem eu quero. Peraí, desculpa. Eu não quis te ofender. Se fosse educado, combinava de me encontrar mais tarde, depois do trabalho. Para mim está ótimo, assim. Agora eu não quero mais. Dá licença. Presta, você tem remédio para dor de cabeça? Eu dei aqui, meu amor. Por favor. Erva cidreira. Peraí, não faz isso comigo. Entende? Por favor. Eu só te ofereci os 50 reais porque essa era a forma que eu tinha. Você ainda está aí, é? Você também não é mole, hein? Está vendo? Se a gente mal se conhece, já está brigando. Melhor parar por aqui. Eu não acho. Olha, Lina. O que você acha ou o que você não acha, é problema seu. Eu não estou nem um pouco interessada. Que hora você fecha a barraca? Nunca. Vou ficar aqui desesperada. Vai perder o seu tema. Marlinho, está? Falta amanhã, homem. Já fechamos o expediente hoje, viu? Ô, não fechamos não, senhor. Esse aí não sabe o que diz. Ele não gosta de trabalhar ou não. A casa é sua. Alô, Lili. Sente-se. Fique à vontade. Fique à vontade. Qual o serviço? Pensa na família? Adivinhação de futuro? Pessoa desaparecida? Na verdade, eu estou aqui atrás de uma pessoa. É comigo mesmo. Traga a pessoa amada de volta em três dias, no máximo. Eu estou atrás da preta. Você é o Paco? Sim, sou eu. Homem, por que você não disse antes? Não estou entendendo nada, Adelinho. Por que você está me trazendo logo aqui? Você já vai entender, preta. Só o que me cega É o que me faz infeliz É o brilho do olhar Eu não sei nem mexer com cartão de crédito. Eu sou feirante Nem talão de ché que eu tenho, sabia? Olha no meu olho Me diz se você me acha capaz de ter feito uma coisa dessa. Eu não quero acreditar nisso, você não vê? Eu te amo, preta. Se isso fosse verdade, ia perder pra sempre a fé no ser humano. Foi ela Foi aquela tua noiva que armou essa história toda, eu tenho certeza. Esquece a Bárbara agora. Aliás, esquece tudo isso. Vamos virar essa página. Não, Paco. Eu preciso que você me diga que acredita em mim. Eu acredito. Já volto. Já volto. Já volto. Paco! Paco! Um cartão dele na minha bolsa. Ai, foi. Não é possível. Desconfiar de mim, que você conhece desde que nasceu, que você namorou há oito anos, pra acreditar cegamente na minha mulher, que você conheceu você, cortando de crédito. Eu gosto muito de você. Se eu quisesse me dar bem em cima de você, eu não ia fazer uma besteira dessas pra ficar com meia dúzia de eletrodomésticos, você não vê. Você tá caindo numa armadilha, Paco. Eu tenho certeza que essa mulher e esses amigos dela só podem estar tentando te dar algum tipo de golpe. Para o ônibus! Ai, que Deus nos ajude! Peraí. Valen, eu já trabalhei de parteira e posso ajudar. Vamos ajudar dele ali pra mim. Os homens tudo pra lá. Vamos explorar! Vamos explorar! Eu sou a minha, ó. Segura pra mim. Segura pra mim. Vai, vai, vai. Devagar. Devagar. Vai, vai, vai. Varia. Vai, vai. Varia. 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 servant GUARRA. Pega aí na minha porta que eu tenho a tesourinha de unha. Mas não folga comigo não, é só pra pegar a tesoura, hein? Você não fica com cara de ladrão, né? Alguém tem um isqueiro aí? Isso, esteriliza pra mim, acende e esteriliza pra mim. Esteriliza? Isso, esteriliza. Um cadarço, ele empresta um cadarço no sapato pra amarrar o cordão comigo. Toma aqui, irmã. Dá pra ele, esteriliza pra mim também. Isso, dá pra ela. Isso, aí. Calma. Nascer no Brasil. Para o senhor, amarra aqui pra mim, dá a tesourinha pra ele. Aqui, ó. Bem aqui, tá? Aqui. Isso. Assim. Isso, aperta um nó, viu? Isso, aí. Dá a tesoura pra ela. Agora você corta aqui pra mim, ó. Aqui? Aqui, isso. Pronto. Toma teu filho. Toma teu filho. Aplausos 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 Ah, aprende a jogar primeiro, bichinho. Vai querer um pãozinho pra mamãe, Raí? Eu passei mais tarde, seu Manoel. Raí, volta aqui. Mãe, tá fazendo bolo pra mim? Tô, mas não devia. Onde é que você tava? Que não foi à escola? Ai! Eu fui na escola, sim, senhora. Mas foi embora na hora do recreio. Raí, eu sei de tudo. Não tenta me enganar, moleque. Fala, onde é que você tava? Hum, eu tava na igreja rezando. Sabe que até que pra mentir, você tem imaginação? Sei muito bem onde você tava, na rua, com o Cezinha entregando cartão pro Elinho. Mas o que que tem, mãe? Não posso trabalhar não, é? Não, senhora. Na sua idade se estuda, não se trabalha. Pra você dizer, quando virar homem é que vai trabalhar. Eu já sou homem, mãe. Posso dar, senhora? É nada, é um moleque. Trocou nem de dente ainda? Troqueci aqui, ó. Deixa de conversa, moleque. Vai tomar um banho, que tá fedendo muito. Depois volta, hein? Volta pra fazer o bebê de casa. Ô, mãe. Mas antes, eu posso jogar um pouquinho de futebol em frente de casa? Ai, mãe. Pode ser, aí. Pô? Oi. Obrigado, vô. Sua senhora me entende. Vai correndo, vai correndo. E fiz que eu não tô vendo isso, hein? Vai ganhando. Há nove anos que Paco Lambertini se ausentou. E essa ausência tem sido como um vazio pra todos que tiveram o privilégio de conviver com esse rapaz de espírito forte e coração sereno. Esse jovem de ideais nobres, um defensor zeloso da criação divina em todas as suas manifestações. Nunca mais a natureza da manhã E a beleza no artifício da cidade O edifício sem janelas Desenhei os olhos dela Entre vestígios de bala E a luz da televisão Os meus olhos têm a fome do horizonte Muitos dos senhores ainda não sabem Mas este é Raí Filho de Paco, portanto meu neto E meu melhor amigo O garoto é neto do Afonso mesmo? Pois é, ele disse que é Só uma coisa me entristece O beijo de amor que não roubei A jura secreta que não fiz A briga de amor Paco Que não causei Nada do que posso Me alucina Paco, é você? Paco? Quem é Paco? Paco, o que você está fazendo isso comigo É você, não é? Você está maluca, mas não sou esse Paco aí não A conta? Claro que você é o Paco Claro, é você, Paco Olha, eu não conheço o Paco É que ele, Paco, olha Ele é igualzinho a você Fala comigo, meu amor Para com isso, a conta, por favor Olha, desculpa Só me diz uma coisa Você é ou não é o Paco? Eu não me chamo, Paco Não vai embora Me larga, me larga Deixa eu te tocar Deixa eu te tocar só um pouco Foi muito importante para mim Você é louca, mulher A gente disse que eu não sou esse cara Paco, você é o Paco Você está mentindo para mim Por que você está mentindo para mim, Paco? Olha, vai se tratar Dá licença, eu estou me demorando Eu sei que você não morreu naquele espetinho de Paco Eu sei que você não morreu naquele espetinho de Paco Paco, Paco, Paco Paco Desculpa, só me diz uma coisa Você é ou não é o Paco? Eu não me chamo, Paco Eu quero me casar contigo Eu quero ter filhos contigo Eu quero ter uma família Olha nos meus olhos Esse eu também entendo Eu aceito Eu aceito casar contigo Repete isso Fala alto, vai Vem alto, fala alto Eu aceito casar contigo Eu te amo Eu quero ter muitos filhos com você Eu quero ficar melinha do teu lado Pra mim ser pobre não é defeito E ser rico também é louca Eu te amo pelo que você é Não pelo que você tem Eu sou sua, Paco Quinto, o que você está fazendo aqui? Eu quero ter que ver Não, deixa, deixa, deixa aqui, que depois eu limpo, eu pego um pão e eu limpo isso, não se preocupa. Desculpa. Eu te assustei, ainda causei prejuízo. Não, prejuízo, nada, é só uma água de colônia, nada demais. Você disse que eu podia vir quando eu quisesse, eu tinha vontade de vir hoje, que eu fiz mal. Claro que não. Então era aqui que ele morava, um cara que parecia comigo. Que era a casa dele. E agora é você que mora aqui. Quer dizer, não é minha, tá emprestada. Você tá bem? Por quê? Não sei. Meio esquisito, você não bebeu, não bebeu? Não. É que eu fico um pouco atordoado com essa história de um cara parecido comigo, nessa casa. Bom, mas você tá vestida assim, eu tô te atrapalhando, né? Eu cheguei numa hora errada. Não, é que eu vou numa festa. Na verdade, eu nem quero ir, nem me sinto bem também, vestida assim. Você não se sente bem, mas você tá maravilhosa. Você tá linda. Esse colar... Não, esse colar não é meu, não. É o pai do Paco me emprestou. Ele fez questão que eu usasse. O pai do Paco... Ele é um homem muito rico, não é? Ele é muito rico, sim. Ele é riquíssimo. Nem sei o quanto. Engraçado é, eu sou louco por essa música. Era dele? Era do Paco, sim. Tudo que era dele. Você se incomoda de botar pra gente ouvir? Só um pouquinho. Não, claro que não. Eu também adoro essa música. 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 É melhor eu ir. A festa já deve ter começado faz tempo. Você não quer voltar aqui outra hora? A gente conversa melhor. Você aceita Felipe como seu legítimo esposo. lhe jura ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, amando-a e respeitando-a todos os dias de sua vida, até que a morte os separe. Preta, aceita como seu legítimo esposo? aceito, aceito. Azele miasas. Felipe, aqui. Preta Eu os declaro marido e mulher O que Deus uniu, o homem não separa Pode beijar a noiva agora O que Deus uniu, o homem não separa O que? 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 Vai jogar, calma Vai jogar? Vai, cai, ó O que, hein? Vamos lá Olha, vai, Tessa, vai Pra mim, pra mim É uma menina Isso aqui! O que que já se viu? Esse é meu sétimo O quê? O sétimo é o número de sorte Dessa vez eu encontro o homem certo E se ainda não for dessa vez, Estela? Não tem importância? Eu me divirto com todos os homens errados Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Paulo, o que essa mulher tá fazendo aqui, filho? Paulo, diz pra mim o que que tá acontecendo. Vamos, vamos. Paulo, a Paulo, olha pra mim. Olha pra mim. Você vai embora com ela? É verdade, Simpreda. Nós dois estamos juntos. Procura te acalmar, preta. Como é que você sabia o segredo daquele cofre? Preta, o que você tá fazendo aqui? Eu te fiz uma pergunta, responde. A Bárbara pode aparecer a qualquer momento. Você se arriscou demais. Você conhece cada canto dessa casa, não é? Como se tivesse vivido aqui anos. Você escondeu muita coisa de mim esse tempo todo, não foi? Preta, vai embora daqui, por favor. Eu não saio daqui antes de você me falar o que que você escondeu de mim desde o dia que você me conheceu. Tá bom, eu te conto tudo. Mas não agora. Eu passo lá na sua casa, a gente conversa. A Bárbara, você me conheceu há pouco tempo. Por que tanta falsidade comigo, Paulo? Por que se aproximar de mim pra depois acabar com a minha vida? Me fala a verdade. Eu quero saber da verdade. É, tá. Você lembra aquele dia nos lençóis maranhenses? Eu disse que a gente ia ficar junto pra sempre. Que eu ia voltar pra você. Você duvidou de mim, como você tá fazendo agora. Vou repetir o que eu disse naquele dia. Eu vou voltar pra você, preta. Ele é só de maranhenses. Claro, claro que eu lembro. É isso. É isso pra ser o Paco. Você não cansou de me perseguir, não? Veio fazer o que aqui na minha loja? Eu não posso ficar sem te ver, preta. Ah, não pode? Bonito. Muito bonito. Então você se casa com aquele diabo louro e vem até aqui dizer que eu não posso deixar de me ver. O que é? Vai querer o que de mim agora? Que eu vire sua amante? Sua concubina? Vai me visitar no meio da noite enquanto sua mulherzinha estiver dormindo? Eu já te expliquei. Meu casamento com a Bárbara é uma farsa. A minha vida naquela casa é uma farsa. Eu não sei mais o que é uma farsa e o que deixa de ser uma farsa pra você, Bárbara. Acho que nem você mesmo sabe. Agora vai embora. Vai, vai, vai embora. Me deixa trabalhar em paz. Vai te dar sorte na nova vida. Ela é da sua terra. Ela tá comigo desde que nós nos conhecemos. Aquilo foi numa outra vida. Meu amor por você continua intacto, preta. Foi bom te ver. É sempre bom me dar força pra continuar lutando. Pra fazer o que eu acho que devo. Tchau. Paco. Toma cuidado. Tchau. A festa de casamento do meu pai e da minha mãe foi o maior barato. Tava todo mundo lá. Começando por mim, né? Que levei a Luísa, minha namorada. Tava a Germana, o Felipe com a Paula, a noiva dele. Seu Ítalo, dona Laura. O Elinho, meu padrinho. Com aquele mulherão que ele arrumou, hein? O Cezinha com a namorada dele. Uma tal de Naura que ele conheceu no ônibus. Meus primos, meus tios. A avó Busca com o comandante Frezão. A Moa, o Sal. O Apólio e o Ulisses, que agora são donos da academia. O Kaique, a Olivia e o Otávio. Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina para, em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas Palavras pequenas Palavras, momento Palavras, palavras Palavras, palavras Palavras, palavras Palavras, ao vento Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina para, em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva O pai acabou de construir o barco Que a gente finalmente foi embora naquela viagem Até a terra de fogo Ai meu filho, vai logo Eu não aguento mais essas despedidas do Pierre Seja feliz, viu? Você merece tudo, tudo de bom no mundo, tá? Você merece É com Deus Apolo, até a volta, brother Parecia até fim de novembro A gente deu no tchau do barco pro pessoal Mas a história não termina por aí não Logo no início da viagem Minha mãe passou mal Ai, papo, tô enjoada, hein? Ai, não sei, não enjoou A gente teve que voltar correndo pro Rio A gente achou que minha mãe tinha ficado doente, né? Mas não era nada disso, não Meu irmão, Afonso Nasceu com 4 quilos Gordão, né? No início eu não gostava dele não, sabe? Ficava com raiva Porque minha mãe e meu pai só queriam saber dele Pode torturar seu irmão, já te falei E aí